Então aqui eu vou escrever faturamento e vou utilizar aqui um soma C O intervalo de critério meu é o critério de gerente F4, outra vírgula O critério é o Beltrano outra vírgula e os números que eu quero somar estão aqui, faturamento do projeto F4, dá um Enter e só puxa pra baixo Vou colocar a informática de moeda Certo? Certo?